Olá, eu sou a Luiza Zaidan e hoje eu tô aqui a convite de Cobavital para ensinar para vocês uma receita que eu adoro. Ela é super prática e muito saborosa. A gente vai fazer uma receita de massa de pizza com grão de bico. Ela é proteica. Vamos começar? Então no liquidificador a gente vai bater o grão de bico cozido com a água e o azeite. Bate bem até ficar uma massa bem homogênea. E agora aqui a gente mistura os ingredientes secos, que é a farinha de aveia, o sal e o fermento. Agora só colocar o que a gente bateu no liquidificador. Então a gente mistura bem e depois só dá uma sovada para ela poder ir descansar. A gente sova até ela ficar lisinha e não tá mais grudeiro na mão. Aí é só cobrir e deixar descansar por 30 minutos. Depois de meia hora, agora a gente vai abrir a massa. Vou convilhar um pouquinho de farinha de aveia na bancada. E aí só abrir a massa com rolo na espessura que você quiser. Na assadeira a gente coloca um fio de azeite. É só colocar a massa aqui. E a gente vai levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. É só para pré-assar essa massa antes da gente colocar o recheio. Essa receita é ideal para quem está buscando um ganho de massa corpórea. Mas afinal, o que é massa corpórea e por que é tão importante? Paula, me ajuda aí com isso. Massa corporal total nada mais é do que o nosso peso. E a gente pode dividir ela em duas partes. Na massa muscular, que são os nossos músculos, e na massa de gordura. Manter um peso adequado é essencial para a nossa saúde. Não só o peso acima, mas o peso abaixo do normal, ele pode trazer consequências como dificuldade de locomoção, falta de vontade de fazer as coisas e deficiência de vitaminas e minerais. Por isso, atualmente, mais do que manter um peso adequado, a gente tem que manter uma composição corporal saudável. E o que significa isso? Manter uma boa relação entre gordura e massa muscular. A massa muscular é importantíssima para a manutenção da qualidade de vida e para a gente se manter ativo. Com o envelhecimento, é natural que a massa muscular reduza, por uma questão hormonal e pela dificuldade que a gente tem nessa fase de manter o consumo de proteína adequado. A gente tem que imaginar que o músculo é como um motor. Se esse motor falha, a gente não vai conseguir se locomover e vai se tornar cada vez menos ativo. Depois de 10 minutinhos, a massa já foi pré-assada. Agora a gente vai colocar o recheio para levar de volta para o forno. Eu vou começar espalhando o molho de tomate. Esse é o molho de tomate caseiro. Vou colocar a mussarela. Você pode usar o queijo da sua preferência também. Os cogumelos salteados. E agora é só levar de volta ao forno, agora a 200 graus, por 15 minutos. E esse prato é muito rico em proteína, o que é super importante para o ganho de massa corpórea. Tô certa, né, Paula? É isso mesmo, Luísa. As proteínas, como carne, peixe, ovo e frango, são o grupo alimentar mais importante quando a gente fala de ganho de massa muscular. Vale lembrar aqui também que existem proteínas de fontes vegetais que são muito utilizadas por aquelas pessoas veganas, como os grãos, grão-de-bico, soja, os cogumelos e as sementes. Além da alimentação, o sono com qualidade e na quantidade adequada é super importante na manutenção e ganho de massa muscular. As vitaminas e minerais também são outro fator que devemos prestar atenção. Elas podem ser conseguidas só através da alimentação ou, se necessário, com suplementação. Gente, tô passada! Nem imaginava que até o nosso sono influencia no ganho da massa corpórea, hein? Uau, olha que linda que ficou a nossa pizza! Agora a gente vai finalizar. Umas folhinhas de manjericão e um fio de azeite. E chegou aquele momento mais esperado do vídeo, que eu vou degustar a nossa pizza proteica. Vamos cortar um pedaço. Hum, divina a pizza massa crocante, fininha. Ficou perfeita. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado com essa receita super proteica e muito deliciosa. E lembre-se, se você é essa pessoa ou cuida de alguém que tem falta de apetite, é importante procurar um profissional pra cuidar de você. Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, vou continuar comendo minha pizza que tá maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau.